A sensação de ser professora é incrível e não é a mesma sensação de dançar no palco e de ser professora. Fazer outra pessoa dançar é incrível, uma energia super positiva que só os alunos passam para a gente. Meu nome é Samanta Rodrigues, eu sou bailarina há muitos anos e eu dou aula em São Paulo, capital. Vai pra aula de fit dance e sai de lá renovada e isso pra mim não tem preço. Tem todo um por trás que outras empresas não têm e a fit dance tem. Os nossos level ups que faz o instrutor se capacitar cada vez mais. Os cursos, os gols tops. É transformador pro professor e pro aluno. Eu tinha medo de fazer as coisas. Eu tinha medo de não ser aceita e ser criticada. Depois que eu vim pra fit dance eu não tive mais crítica nenhuma. Eu sou o que eu sou e as pessoas me aceitam e me admiram por eu ser diferente. A fit dance quebrou todos os padrões de que um gordo não pode dar aula. Um gordo pode dar aula. A gente pode ser o que a gente quiser. Eu queria deixar essa mensagem pro público postais e parar essa vergonha porque a comunidade te aceita do jeito que você é. Independente de ser gordo, magro, amarelo, azul, verde, a gente consegue.